Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre com vocês trazendo novidades e sempre mantendo o menor preço. Você que está em busca de semigdons para sua moto de TallyJoy 50 cilindradas ou de TallyJoy Plus 50 cilindradas, o lugar certo é no Guarani Autopeças. Produtos novos, seminovos e usados para suas motos importadas, inclusive de TallyJoy. Promoção de semigdons, par de semigdons, dois semigdons, esquerda e direito, por apenas R$ 50,00. Produto usado praticamente seminovos, bem conservado como podem ver. Então não perca tempo, entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. É o WhatsApp do Guarani Autopeças que anuncia semigdons, par de semigdons para moto de TallyJoy 50 cilindradas por apenas R$ 50,00. Como eu disse e lembrando novamente, interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598.